Gabriel, eu queria saber se Eva foi a segunda mulher de Adão e Lilith foi a primeira. Se não, como refutamos esse argumento? Muito bem. Bem, os defensores dessa teoria, os defensores da teoria de Lilith, que é a segunda mulher, eles optam, são teólogos também, porque são estudantes da Bíblia, não porque são estudantes mesmo da Bíblia também. Eles vêm no contraditório do primeiro capítulo de Gênesis e do segundo capítulo de Gênesis, a narração. Vê a narração da criação, que no primeiro capítulo, Moses descreve como é que Deus fez, ok? E também no capítulo 1, versos 26, começando no versículo 26 e 27, ele vai falar como Deus criou o homem e a mulher, ok? Agora, no capítulo 2, no capítulo 2, o próprio Moses repete agora, ok? Repete as mesmas coisas, como é que Deus agora fala mais da criação do homem no capítulo 7, capítulo 2, versículo 7, e os outros versículos também começam a falar mais de como ele criou a mulher. Então, para eles, eles acham que o capítulo 1 fala da criação da primeira mulher, ok? Que é Lilith, que eles chamam, mas isso não está na Bíblia, ok? Na Bíblia Sagrada, tanto no Torá, como na Bíblia Sagrada, você não vai encontrar este Lilith, ok? Em Gênesis. Não vai encontrar nenhuma palavra desse, ok? E até na Bíblia nós fomos encontrar a palavra Lilith, ok? Em Isaías. Mas a palavra Lilith está no plural, está falando dos animais selvagens, ok? A Lilith está falando plural, não singular. Está falando dos animais, outros traduzem como animais, mas o original fala de... Está no plural, não no singular, ok? O hebraico, que é o original dele, está no plural, não no singular. Então, não está a se falar de Lilith. Está a falar Lilith, ok? Não, hein? Então, agora, quando estamos a falar agora da explicação da narração, da criação, em que muitos, até teólogos, pegam aquilo para dizer que o primeiro capítulo fala de uma mulher e o segundo capítulo é de outra mulher, é primeiro entendermos o pensamento de quem foi Moisés e a época em que ele escreveu como eram escritos e escritos naquela época, ok? A repetição para aquela época era muito importante para memorizar, ok? Para memorização. Por isso que Jesus sempre ensinou. Deus ensinou através do povo de Israel o processo da repetição. Você vê que tudo o que está em Êxodo vai se encontrar em Levítico, vai se encontrar em Número, vai se encontrar em Deuternomio. repetição das mesmas coisas para fazer o quê? Para o povo memorizar. Então, Moisés não fugiu, ok? Da regra da época. Como escritor, ele escreveu o primeiro capítulo, para descrever a narração no primeiro capítulo e no segundo capítulo ele repete, ok? O que ele já disse no primeiro capítulo, para dar ênfase para as pessoas repetirem ou memorizarem. Observa que no capítulo 1 não descreve exatamente como ele descreve no capítulo 2, ok? Ele fala a criação do homem e mulher somente a imagem e a semelhança de Deus. E o capítulo 2 repete as mesmas coisas, mas agora esclarece como é que o homem foi criado. é no capítulo 2, versículo 7. Como é que o homem foi criado. E ele explica agora o processo que aconteceu como é que Deus criou a mulher. Eu descrevi só no capítulo 1, só disse parcialmente, mas agora vou explicar repetindo mesmo o que eu já disse para que vocês memorizem. Vocês que estão a ler e as pessoas a quem ele estava a escrever, ok? É só lembrar-me que o escritor, ele estava a escrever para o povo da época dele. Ele não estava a escrever para nós, ele não estava a pensar para nós. Ele estava a pensar para o povo da época dele. Como eu estiver, se eu estiver a escrever algo, eu vou escrever de acordo à realidade do povo que vive na minha época. O povo que vive na minha época é crítico. Quando ler um texto meu, ele vai usar os dois sistemas críticos da teoria da crítica, ok? Nós temos mais de dez teorias para criticar uma literatura, ok? Um escrito. Tem várias teorias. Quando você dizer que, olha, eu estou a criticar este texto, eu vou perguntar para você que tipo de teoria você está a usar para criticar este texto. Porque esta teoria que você está a utilizar está na época de acordo ao novo pensamento ocidental. O pensamento ocidental não deve usar, a teoria do pensamento ocidental não deve usar para criticar o texto do Médio Oriente daquela época. Haverá incoerência, ok? Haverá incoerência. Vamos cair. Esta é a nossa realidade. Então, o pensamento, quando Moisés escreveu, ele escreveu para a época dele. A repetição era algo importante. Não existe novidade. O primeiro capítulo do Novo Testamento e o segundo capítulo de Gênesis não há contradição. Ao contrário, ele repete complementando algo que ele não escreveu ali, ele descreve ali para dizer ao povo dele, ao pessoal que estava ao lado dele, que tinham que ler aquele livro, que tinham que ler aquela história, que tinham conhecimento daquela história e porque também existiam outros historiadores também que escreveram outras teorias da criação como hoje defendem de uma outra forma. Então, para diferenciar daqueles, ele fez desta forma. Então, Deus criou homem e mulher. A mulher é a Eva. Até quando ele criou, não existia, não deu nome. o nome Eva surgiu depois do pecado. Quando Deus criou a mulher e criou o homem e a mulher, não tinha um nome. O nome era só homem e mulher. Mas depois do pecado, agora surge o nome. Depois do pecado, Adão dá o nome à sua mulher. Eva, mãe das e mães de? Ok. E ele tornou-se Adão como pai de ou aquele que é proveniente da terra. Então, é desta forma. Então, essas teorias não são de Deus. E como estudante da literatura, também eu fiz literatura, nós aprendemos as regras da crítica literária. É nesse sentido. Então, estaríamos a errar. Não existe. Não há contradição. E Lilith também não existe. Isso é uma teoria que o inimigo está criando emocionalmente das pessoas para defraudar a teoria da criação de Deus em esse sentido. uma etapa. Então, é maior que você não existe. não tem